Esse negão aprontou, mas ela pagou um preço, preço que pra muita gente não tinha valor e pra muita gente não ia resolver, mas a oração de um crente e o joelho de um crente e a perseverança, Deus dá a vitória. E hoje eu estou aqui pra trazer a palavra, o amor de Cristo pra cada um de vocês, mas ela foi uma guerreira, mesmo eu querendo matar ela dentro da igreja, ela não desistiu. E às vezes você foge da igreja por tão pouca coisa, às vezes por uma discussão, por uma palavra, mas ela acreditava que Deus um dia ia me libertar. De trabalho pra Deus, sim, tem muito, mas pra Ele não tem trabalho por muito tempo, porque Ele quebra, Ele monta, Ele mata, Ele ressuscita, pra nós abrir o olho e saber que Ele é Deus. Então eu tenho só que agradecer a essa esposa, que é o meu graça espirite nesta obra. ela limpa, ela limpa, ela, a irmã Sandra, a filha, a Carla, a Carla, a Carla que é até agradecer também, acho que é simbidinho, que é até agradecer que Ele diz em peito pela obra, faz também por amor. Ela vem pra casa em sábado, fica aqui a semana toda ajudando pela obra. Então só Deus, para aqui, e eu vou pensar, porque o Teu presente está pronto, tá? Só esperem, 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 que o presente está pronto, que o presente está pronto, e esse presente é Deus que vai te dar. E Ele está dizendo que está pronto o teu presente, amém? Olha, vamos levantar, o Davi, como obreiro, a fé preta, e a chalene, como diaboliza, a fé preta, e a gente vai fazendo assim, por etapa, por etapa. Então, eles estão preparados para ser um casal de obreiros, uma velha alma por dentro. E a gente vai fazer um casal de obreiros, uma velha alma por dentro. São esperamos. É uma velha alma por dentro. Próximo dia a bevira uma escola também, esceram só de quantos filhos, um dinheiro por dentro. Senhor Deus, hoje Senhor, levando o Senhor como o obreiro da Tua casa, Jesus, desse ministério, Senhor, que o Senhor venha derramar pelo pastor, pelo poder, a Tua graça e a Tua vericórdia sobre Ele, Senhor, que a Tua missão, Ele venha se tocar até a planta dos pés, a partir de agora, Ele é um obreiro, hábito, para trabalhar na Tua obra, Senhor Deus, é isso que eu te peço, em nome do Filho, de Deus, Espírito Santo, que a igreja diz, amém. Já vejo, estou hoje em nome de japonesa, esse ministério da Tua casa, Senhor, que a Maria vai fazer a diferença, que ela seja em segura, provada por mim, Senhor, e desce a S allumção sobre ela agora, Senhor. Desce a comissão sobre ela agora Desce a comissão sobre ela agora Vai tocando Jesus agora Derrama a tua bênção Derrama o teu poder sobre ela agora 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 Como obrela E harmoniza A tua casa É o nome do Pai É o nome do Filho É o Espírito Santo É a igreja viz Amém Uma salva muito boa Aleluia Chegou agora O momento da oferta Eu pediria que os irmãos ajudassem